3 a 1... Vocês não estão sendo... Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via P. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Salve, meus lindos! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Hoje a gente já vai direto ao ponto. Bateu a meta, 200 caixas na Valve. É isso que a gente vai fazer agora. Estou com 3.872 reais. Vou abrir a nova caixa, a caixa da galeria. 200 vezes ela. Então eu vou colocar aqui 6,59, 200. Vai me custar 1.318 reais apenas de caixa. Ai! Bora, gaybenzinho. Vamos querer. Pronto, pronto. Lancei 200 caixas. Vamos abrir as 200 caixas na Valve agora. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lory, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lory. Duas Butterflies. Duas Carambites. Duas M9 Baionetas. E muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT. E preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Seja o que Deus quiser. 200 caixas da galeria. O único processo chato dessa abertura é que vai ficar toda hora me perguntando se eu quero alugar ou se eu quero abrir. Mas de resto, tá tudo maravilhoso. E, guys, se vocês gostam desse conteúdo aí de abrir caixa na Valve, etc e tal, já deixa o like nesse vídeo, comente, se inscreve no canal. Se a gente tiver muitos likes aí, com certeza continuaremos fazendo esses conteúdos maravilhosos. Pra quem ainda não viu os itens da caixa nova, é a primeira vez que eu tô abrindo em quantidade essa caixa. Pode vir a Cucre. As mesmas Cucres da última caixa. Tem a SM4 Vaporwave que muita gente gostou. Eu gostei, mas não achei... Não achei sensacional, mas achei legal. Deu pra entender? Essa Glock eu já achei sensacional. Essa Glock eu achei sensacional. Me gusta. E aí o resto, a gente já ganhou essa AK aqui, que inclusive eu sorteei ontem ela no Insta. Mas pra dar bom mesmo, guys, pra pagar esses mais de 4 mil reais que a gente tá gastando pra abrir as caixas, é Cucre sensacional. Mais nada paga, acredito eu. É, se vier uma Vaporwave Factory New StatTrek, paga. Mas eu acho que é mais fácil vir uma Cucre Blue Gem do que essa, né? Olha aí, a Scout Print Stream. E, guys, lembrando que todos esses itens aqui, daqui uma semana eu vou tá mandando pro meu mano reúne colocar na lojinha. Não vou fazer contrato, não vou vender, vou mandar pro reunizão, botar na lojinha essas skins tudo. Menos se vier raridade vermelha ou faca. De qualquer forma, vai ser de sorteio, mano. Mas aí não dá pra ir pra lojinha, né? Se vier uma Cucre Fade, eu boto de sorteio diário, por exemplo. A chance de vir uma Cucre Blue Gem é tipo você achar um anel de ouro andando na praia. Pô, encostou o dedo em algo no chão. Pegou, é um anel de ouro. Quantas vezes vocês já acharam? Eu nunca achei. Um anel de couro? Não, um anel de ouro. Olha esse revolvão, que bonito. Isso aí, louco, gostei. É o Tango. Saulo, satisfação em ter te encontrado após a derrota da Fúria no Iain Rio. Honra a mim, irmão. Mas porra... Foi abalante aquela derrota da Fúria, né? Foi abalante. Pô! Ua! Vai! Pô! Saulo, dropei uma luvinha fade agora há pouco na Saulo Mini. Não foi o M9, mas já vai me ajudar demais. Tô felizão. Parabéns. Caralho, hoje vocês estouraram no SES Cigonete, hein? E eu tomando estouro aqui na Valve. Escolhas, né? Ao invés de eu colocar a meta aí e abrir 200 caixas no SES Cigonete, não. Sem falar de clubismo agora. Dá pro... 3 a 1? Eles não estão sendo... M4. Tá lá, M4 é um S Vapor Wave. Float 0.19. Boa, boa, boa. R$ 584,00. Eu não pago os 4 mil. Nós gastou? Mas já ajuda. Já ajuda. Saulo, a camisa é outra ou tá usando a mesma camisa da outra live? Essa camisa aqui é outra, mas eu não sei se é o mesmo modelo da que eu tava usando na última live. Eu tenho 3 dessa. Entrou na promoção, eu comprei 2. Exatamente desse daqui. Eu já tinha comprado uma antes. Pagou 3 por 10, Saulão? Não, pô. No site da... Ah, agora eu vou ter que mostrar a promoção. Tá até agora a promoção. Camisa jogador pelo preço da camisa torcedor. Opa. Toma. Legal. FT float 0.15.0, hein? Melhor float possível na FT. Bonita, legal. Olha aí. Beretas duplas. Ataque aquático. Minimal Air. Bonitinha também. Vai pra lojinha. Não foi na época que o Corinthians tava com o Ronaldo? Porra, seria legal se eu fosse existir um... Oh! Minimal Air. Legal. Legal. Olha aí. Legal. Segunda. 908. Então a gente já tem aqui quase 1.500 reais só de M4. Considerando que a gente gastou 4.000 pra fazer esse conteúdo, ainda não tá bom. Mas podia tá pior. Pra ficar perfeito agora uma Glock e uma Faca. Pode ser? Já saiu alguma Faca? Não. Faca não. Mas ganhou duas M4 vermelha. Tá sendo um desastre. Sim. Mas poderia ser pior. Vamos ver se não melhora nessas últimas caixas. Mas já foi melhor do que a última vez, né? A última vez que nós abriu caixa aqui na Valve, eu não sei se vocês se lembram. Eu abri 200 caixas e a gente conseguiu ganhar incríveis 88 reais em skin. 88 reais. Tipo, não é brincadeira. Mas gastou papo de 4.000 reais em caixa e voltou 88 reais. Ai, mano. Tem hora que a gente se arrepende de fazer esse conteúdo aqui, né? Mas eu tenho fé que um dia vai vir uma parada tão foda. Mas tão foda. Não ia falar, pô, valeu a pena. Há um tempo atrás já aconteceu esse cashback pra mim. Quando veio a Butterfly Emerald. Não recuperei toda a grana que eu já tinha gasto. Mas foi um belo cashback. Eu acho que eu tô próximo do próximo cashback. É isso. Últimas duas. Já estamos chegando a 600 caixas agora sem vir faca, né? Foram três conteúdos de 200 caixas. Nesses três conteúdos, zero facas. É. Pelo menos veio a M4, né? Veio essa Vaporwave testada em campo. E veio essa Vaporwave Minimal Air. Ah, daqui uma semana vai tudo pra lojinha. No caso, vou mandar pro Reúne. Daqui 14 dias vai pra lojinha, no caso. Aí você fala, caralho, Saulinho. Mas veio duas Vaporwave. Beleza. Mas gastou 4 mil reais, né? Taxado! Não, vou buscar essa porra. Agora eu vou buscar ir com juros. Faga essa merda! Quê? Ah, tá bom. Nossa, é o cara essa Vaporwave, hein? Pronto, peguei essa merda aqui pra sortear pra vocês, guys. Chegou aqui a M4. Testada em campo. Ih, veio com chaveiro do Kevão, pô. Aí, na Valve não vem nem chaveiro. Olha. Float 0.19. Pronto, essa M4 aqui vai pra sorteio aí pra vocês. Agora eu preciso recuperar esse fumo. Ai, Saulo, mas o fumo do CSGO.net? Não, fumo total. Foi um fumo de mais ou menos 2 mil na Valve. Mais uns mil reais que nós gastou naquela deserta. Pra recuperar o fumo, nós tínhamos que ganhar um bagulho assim, boladão, velho. Pô, uma esqueleton slauter. Eu fico feliz. Pô, vou botar no modo rápido aqui, guys. Porra! Tá lá, recuperamos foi tudo. Isso daqui é CSGO.net. Isso é cupom PROFIT. Cupom PROFIT, 30% de bônus. Tá lá. Esqueleton slauter pra sorteio diário pra vocês. Se não tudo, recuperei grande parte aí do fumo que tomamos. Aqui a Butterfly que vai pra sorteio especial pra vocês. Ó, louco, cadê esse sorteio? O sorteio vai entrar no lugar desse daqui, né? Esse daqui vai ser finalizado hoje, dia 20. E aí vai entrar essa Butterfly no lugar. Chegou a esqueleton. Ela veio Minimal Air. Vamos ver quanto que ela tá valendo. 6.500 reais. Quase 6.600. Ah, valeu. E agora vamos ver ela lá dentro dela com o ego. Tá lá. Gostaram da faquinha de vocês? Daqui a alguns dias alguém vai levar ela. Float 0.12. Off demais. Né, guys? CS GONETE pagou. Pagou com juros. Utilizando o cupom PROFIT você garante 30% de bônus no seu depósito. E ainda participa dos sorteios aí. Insano. E foi isso, guys. A Valve nos proporcionou duas DSM-4 Vaporwave. E o CS GONETE nos deu uma Vaporwave e uma Skeleton Slaughter. Sendo que no CS GONETE a gente não gastou nem perto do valor gasto na Valve. Mas tá valendo. O conteúdo foi esse. Se você gosta desse conteúdo de abertura de caixa, deixa o like. Quanto mais like tiver, mais eu vou motivar pra fazer mais desse conteúdo. Comenta. Se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão. E fui. Tamo junto, men. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.